É Natal no The Noite! Eu sou o Papai Noel ou não sou? É! Ótimo, igualzinho a gente saiu. Porque acontece que o Papai Noel não vai vir, porque o Papai Noel morreu. Não, não morreu! Bom, que se dane. Eu vou atender as crianças aqui do shopping e vocês vão ser meus duendes. Eu falei, as crianças do Late Show trabalham de graça, não é? Porque a mãe de vocês põe vocês lá na TV pra vocês aparecerem, achando que vocês vão virar artista, ganhar dinheiro. Fica aí quietinho, se eu pedir ajuda, vocês tiram o presente do saco e me ajudam com as crianças. Feliz Natal! Ai, caramba esse moleque, quantos anos você tem, hein? Seis. E acredita no Papai Noel? Sim. Com seis anos ainda acredita no Papai Noel. Você tem um cigarro aí, moleque? Não. Tô aqui um tempão, com vontade de fumar um cigarrinho. Sabia que eu não sou o Papai Noel de verdade. O Papai Noel de verdade bebia muito, teve cirrose. A mulher deixou ele, se afundou na bebida, infelizmente morreu e eu tô aqui substituindo ele. Não, não morreu, não! Tá descansando! O que que é isso aí? É uma carta. Outra multa? Eu já tô cansado de receber multa. Sabe que eu quero um papel, meu filho? Chegou outro aí pra encher o saco. Manda entrar, manda entrar. Entra! Feliz Natal! Ei! O que que você quer ganhar de Natal? Uma bebê rebote e uma caixa de lão. Uma bebê rebote? Rebote! Rebote! Parece que uma bebê de verdade. O Ricardo, menino de seis anos, entende de boneca. Não vai se catar. Vamos lá, o que que você quer, moleque? Eu quero um jogo e uma reina pra eu dar uns rolés pela cidade com você. Vamos lá, que é o Zé Graça. Tô com o Zé Graça aqui no colo. O que que você quer? Eu quero uma Nerf e um videogame. O que que é Nerf? É uma arma de... Que solta é? Você quer uma arma? Que... Toma aqui, essa... É isso aqui que você quer? Não, não. Que arma que ele quer? É que solta água. Ah, essa aqui não solta água. Essa aqui solta bala de verdade. Dá um jogo logo pra esse moleque aí que aí tá muito mala, vai. Você tá me chamando de mala, Papai Noel? Tá aí seu presente, vai lá. Obrigada, Papai Noel. Vamos ver o que que é. Abre aí, vamos ver. Pronto, tá aí. Feliz Natal. Obrigada. Tá bom? O que que você quer ganhar de Natal? Lão. Leão? Lão. Lã? Lão. Lã? Ela quer fazer tricô? Lão. É uma bonequinha. Lão é nome de homem. E como é que você quer ganhar uma boneca que chama a LOL? É uma Barbie Traveco. Vamos ver. É seu presente. Foi eu que embrulhei, viu? É um belo de um presente, hein? E o que que você quer ganhar de Natal? É, os Vingadores. Todos? É. Olha isso aqui, ó. Sabe o que que é isso aqui? Caderno de Política e Economia. O Brasil tá em crise. E você quer todos os Vingadores? Dá uma balinha e você se contente aí com uma balinha. Todos os Vingadores não dá, entendeu? Ô, que maravilha! Mostra aí pro Brasil que você ganhou. Tá feliz? Faz a boneca naná. Ela adorou o presente, não adorou? Adorou. Ah, isso. Pega a rodinha do carrinho que caiu aí, põe aí. Mas aqui depois você chega em casa, você passa um durex, vai ficar uma beleza. Cadê a outra rodinha? A outra rodinha não veio. E, vamos falar real, você ganhou de graça. Então, não pode reclamar, né? Vocês viram quem eu sou? Eu sou o Papai Noel e realizo os sonhos. Verdade. O que que tá acontecendo aqui? Tá ficando louco? Eu trabalho aqui. Não, isso aqui é o meu lugar. Eu sou o Papai Noel aqui. Filho, o que que você quer de Natal? Não, ele é meu, criança. A criança é minha. Você é o... Eu sou o Papai Noel. Vem cá, entra aqui, moleque. Olha o Papai Noel aqui, meu filho. Vem aqui no meu colo. Não, no meu colo. Vem aqui no meu colo. No meu, no meu colo. Não, ele é o Papai Noel aqui. Você não tem o direito, ele veio pra mim. Qual Papai Noel você escolheu? Escuta aqui, moleque, eu sou Papai Noel há mais de 20 anos. Você vai se arrepender por isso. Não liga pra ele, ele é um merda. Ele sabe a dança do Polo Norte? Não. Vamos ver quem é o Papai Noel de verdade? Ah, essa aqui é ridícula, essa aqui não tem ideia. Essa é a dança do velhinho. Você fica quieto, eu não tenho que dar presente pra você. Você é muito folgado e você também. Aê! Eu acho que alguém errou de Papai Noel. Quem é o Papai Noel verdadeiro? Obrigado! Menina do inferno. Você acredita em Papai Noel? Você sabe que o Papai Noel não existe, né? Isso aqui é falsa, essa barba aqui é falsa. Você não tire a magia da criança. Tem o direito de tocar em mim. Sato. Você acha que o Papai Noel é verdadeiro bate nos outros? Para! Não é isso! Para! Sai! Cuidado! Volta, querida, volta! Vem, não liga pra ele, velho. Não liga pra ele, vem pra cá. Quem é o Papai Noel aqui? Ele! Alguém perguntou pra você, você parece um moleque com a avó tem bigode. A avó dele tem bigode, viu? A avó dele tem um bigodão assim. Dá um pedacinho. Eu ia dar pra criança. Dane-se a criança, eu vou morrer mais cedo. Não liga não que tem outro pra você aqui, tá bom? Tá. Dá aqui, mãe. O que você quer de Natal, meu filho? Um brinquedo da torta na cara. Torta na cara? Sim. Vamos ver o presente que ele vai ganhar. Vai vir um presentão aí, será que é isso aí que você vai ganhar? Vamos lá, energia! Olha aí seu presente aí, toma aí. Vai lá, vai lá. É todo seu, viu? Eita! Aê! Um quilo de alcatra. Isso aí você dá pra mamãe, a mamãe faz uma torta de alcatra e você joga na cara dos outros, não é isso que ele queria? Olha, deixa eu ver aqui. Que delícia, hein, garotão? O que você quer ganhar de Natal? Cadê a reina do nariz vermelho? Eu que tô falando, não liga pra ele. O que você quer ganhar de Natal? Querer ganhar uma bebê alai. A bebê alai, daquela que chora? Eu conheço essa aí, hein? Ela é minha criança, tá? Deixa eu falar com ela, é aquela que chora? Você não escolheu eu como Papai Noel? Ou é aquela que... É a bebê alai que caga, inclusive, né? Não é a bebê? Cabe a boca, velho. Ela é minha criança. Não, me... Sai! Vai se catar, cara. Sai! Vai se catar. Vamos lá. Esse não é o Natal mais feliz da sua vida? Ele morreu. Eu sou ou não sou o rei do Natal? Ih-ha! Não, não, não. Não.